Uma brigada enche reservatórios portáteis com água e pesticida. Apesar da farda militar, a batalha de hoje é dirigida a uma espécie muito mais pequena, mas que representa uma ameaça crescente em Cabo Verde e no mundo. Esta ação de pulverização extra-domiciliar está enquadrada num plano de reduzir, ou de preferência eliminar os mosquitos Aedes aegypti em Cabo Verde, que são os mosquitos que transmitem a dengue e outras arboviroses como zika, chikungunya e outros. A Organização Mundial de Saúde declarou a dengue como um surto global há um ano e Cabo Verde soma duas mortes e mais de 8 mil casos. É preciso ir para o terreno. Temos essas duas equipas que vão indo bairro a bairro, simultaneamente de norte a sul, para controlarmos a proliferação dos mosquitos, sobretudo os que estão, os mosquitos adultos, digamos assim. E temos agentes de informação, educação e comunicação, que nós chamamos agentes IEC, que vão porta a porta falar com as pessoas e também mostrar às pessoas onde é que estão as larvas. O arquipélago tem problemas básicos de limpeza e saneamento do meio, a agravar um cenário em que a dengue está a crescer em todo o mundo, potenciada também pelo aquecimento global que favorece a reprodução dos mosquitos. E também o mais importante também é que envolvemos a comunidade, com o intuito de consciencializar a comunidade sobre esta epidemia, terem atenção no que é que se deve ser feito para reduzir ou eliminar os focos. A situação é ali, é hora direto ou hora amarear. Para morar, às vezes o rapaz está passando ali com bomba, nem que está aqui, por ali, esta baixa, esta caminha. É prejuízo de doença sempre desagradável. Para morar, nem que está trazendo muito desconforto. Deita na cama, se eu tenho dinheiro para ir para o hospital, já é prejuízo, tem muito que nem trabalho com a saneira, se põe ali, se a família que tem, está a ficar ali, está a ficar na cama, que está a passar. Até ao meio de novembro, os sons da pulverização nos bairros da praia vão ser o sinal mais visível de uma luta que chega a cada vez mais partes do mundo.